O Minuto B3 de hoje te deixa por dentro das principais notícias do mercado financeiro da semana e traz ainda o fechamento das bolsas. A B3 divulgou esta semana os resultados financeiros do segundo trimestre deste ano. Houve crescimento nas receitas de todos os segmentos da companhia. A receita total atingiu R$ 2,7 bilhões, 10,1% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido recorrente foi de R$ 1,2 bilhão, alta de 5% no período. Vamos conferir o fechamento das principais bolsas. O Ibovespa B3 encerrou o pregão com alta de 1,52%, mesmo com o IPCA de julho ter vindo acima do esperado com a aceleração de 0,38%. Vamos ver como foi o fechamento no mercado norte-americano. As bolsas de Nova York encerraram o pregão em leve alta, com o mercado ainda a repercutir dados mais fortes do setor de serviços e de seguro-desemprego, que ao longo da semana deram sustentação à recuperação das bolsas americanas. Encerrando essa rodada, vamos ver o fechamento na bolsa da China. Xangai fechou em baixa, de 0,27%, embora a inflação ao consumidor da China tenha superado as expectativas em julho, em um sinal de fortalecimento da demanda doméstica. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até segunda-feira!